Que fato eu sinto de você Só vem depois de si que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola meu QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, ela te tá tralina, só que tu mais linda Todas as amigas, só cê tá minha preferida Malvada artista, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Que fato eu sinto de você Só vem depois de si que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola meu QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tralina, só que tu mais linda De todas as amigas, só cê tá minha preferida Malvada artista, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, descer Eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Se não me encaras e não me segurar Ah, vai ter que descer Tchau, tchau.